Seja muito bem-vindo de volta. Eu sou o Dom. Vamos para o nosso vídeo de fechamento de mercado. Procurar ações dando oportunidade na ponta comprada. Ver que ações o mercado está operando na ponta vendida. Falar do nosso mercado, gráfico semanal, diário, 60 minutos, agenda de dividendos, carteira recomendada, S&P 500, petróleo brand futuro, as ações que mais sobem, as que mais caem, as mais negociadas para você ficar por dentro de tudo no nosso mercado. Fica no nosso vídeo até o final. Olha o nosso monitor de mercado. Azul decolando 11%. E RBR3 está decolando 4,62%. Americanas está derretendo 7%. E BIA está derretendo 11%. Direto aos nossos percentuais do dia, olha aí. O mercado está levemente negativo. 0,15%. O dólar está para o alto. 0,46%. Ações que se destacam na ponta comprada. Azul, 11,34. IRBR3, 4,64. BRKM5, 3,26. Carrefour, 3,14. STBP3, 2,53. Fleury, 2,28. Rap Vida, 2,10. Para baixo e para baixo com vontade. Prio3, desce 5,03. 3R Petróleo, 4,57. Pão de Açúcar, 4,21. Brap 4, 4,07. Vale, 3,64. CSNA3, 3,66. E o Zin 5, 3,41. Você dá um pause, pega um café, anota tudo e faz aí o seu bom estudo. Lá fora, está tudo vermelho. Petróleo, Brand Futuro, mergulha. 4,95. O S&P 500 em queda, 1,87. Está até bacana o mercado aqui com esse panorama tão feio lá fora. Pode acreditar, viu? Agenda de dividendos. Hoje, dia 3, não tem Datacom. Dia 5, Pate 3, Pate 4. Você que acompanha o canal já sabe que decolaram. Dia 11, Banco do Brasil está subindo hoje. A gente vai falar dela dia 16, em midias. Fluxo de investidor estrangeiro na B3 continua melhorando. Nós tivemos uma venda aqui na sexta-feira, dia 30, mas olha aí. Não venderam nada. Duas moedinhas de bolso. Nosso mercado continua em tentativa de retomada. Carteira recomendada. Hoje, nós vamos abrir a carteira de ações de dividendos. Se você gosta de dividendos, já anota aqui o peso da ação na carteira. Os indicadores fundamentalistas, claro, para você fazer o seu bom estudo e o nome da ação, para não perder nada. Anotou tudo por aí? Muito bom. Nosso vídeo muito completo. Fluxo de investidor estrangeiro, carteira recomendada, agenda de dividendos, as ações que mais sobem, as que mais caem. E olha, vale muito a pena ser inscrito aqui. Você pega as melhores oportunidades. Aproveita para se inscrever agora e deixar o like no vídeo para ajudar o seu amigo Dom. Comunicado rápido. Esse é o nosso site, domb3.com.br. Na página inicial, todo o conteúdo que você precisa para estar no mercado de forma mais segura. Na página vídeos, um botão para o grupo do Telegram, outro botão para o grupo do WhatsApp. Aqui você verifica se está inscrito no canal. Nosso melhor conteúdo está por aqui. Chega mais perto. A gente vai mais longe. Ainda na linha dos comunicados. Esse é o meu Instagram pessoal. Todos os dias coloco vídeos por aqui. Se você puder me seguir, o link está na descrição do vídeo. Já deixo aqui o meu muito obrigado. E olha o nosso grupo do Telegram. Eu coloco para você aqui, olha, as ações mais negociadas. Azul, Rap Vida, Cogna. Lembra? Rap Vida sempre tem as mais negociadas. Aqui, as maiores altas. Azul, Cash 3, Frio 3. Banrisul está por aqui. E também aqui, olha, as maiores baixas. Nós temos ações descendo com força hoje. Inclusive, Bia descendo 10%. Recrução descendo mais de 20%. Se você faz parte do grupo, recebe por lá. Estar no grupo é de graça. Receber todo esse material também. Olha aí, Azul. Ela tocou um fundo e fez uma linda subida aqui. Buscando a média de 21% no 60%. Subiu mais de 20% do fundo até a média. Deu para colocar um dinheiro no bolseto. Direto para o nosso gráfico, nosso mercado. Esse é um gráfico semanal. Depois eu vou falar das operações no grupo de operadores. Se você opera o índice, o dólar não está tendo resultado. Me chama no privado, eu conto tudo para você. Semana negativa até aqui. 1,48 de queda na semana. No diário que nós temos, um dia negativo. Que tentou retomada, mas não conseguiu. Olha o candle aqui. Foi lá em cima e voltou. A gente vai ver isso com mais facilidade. No 60 minutos. Dá uma olhada aí. Linda a perna de alta. E claro, tem que fazer execução, correção normal para o mercado. Agora, o índice para quem operou hoje e colocou o dinheiro no bolseto. Um dia mais difícil. Abril, mergulhou mínima do dia. Depois fez máxima do dia. Uma perna linda. Depois deu venda de novo. Olha aí. Estamos com o dia levemente negativo. O dólar está levemente positivo hoje. E na semana ele está positivo 0,60. Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações. E ver se encontramos na tela. Boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deus te abençoe. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino. Marque todas. Assim você não perde nosso conteúdo. Atenção. Esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. É sempre aula. E olha aí, rapaz. Americanas entrando em leilão. Não está fácil por aqui. Mas vamos começar o nosso vídeo de hoje com o JHSF3, que deu compra no 4,36. Deu para colocar um dinheiro no bolsito. E agora, R$4,53. Se rompe aqui dentro do horário do operacional, vai despertar o pessoal da ponta comprada. Olha aí. Cash3. Tem muita gente comprando cash por causa do dividendo. Preste atenção, porque nem sempre uma boa ideia comprar uma ação só por causa do dividendo. Esse é um gráfico semanal. Máxima da ação ajustada, R$54,15. Olha o tamanho da cachoeira. Vamos para o diário que a gente tem hoje. A ação subindo R$6,84. Por quê? Ela vem nessa perna de alta forte aí por causa desse dividendo forte que vai pagar. Preste atenção que na data X já ajusta o gráfico. Estude antes de comprar uma ação. Não compre só por causa do dividendo, viu? Agora, Banco do Brasil, que também tem dividendo próximo. E hoje, dia de mercado para baixo, sobe 0,67. A máxima histórica está logo ali. Olha os 60 minutos. R$28,91 ajustada. Tem um pessoal comprado pelo risco? Tem no R$28,57. Quem está dentro vai cuidar. Eu já estou posicionado. Agora, vou só cuidar da minha posição. Dando uma passada rápida no nosso grupo de operadores. Se você que opera o índice não está tendo resultado, a primeira marcação, venda, R$136,330. Deu venda e dinheiro no bolsito. A segunda, R$136,210. Deu venda e dinheiro no bolsito. Ainda teve uma terceira marcação, R$136,115. E também deu para colocar dinheiro no bolsito. Para saber tudo sobre o nosso grupo de operadores, no Telegram, chama aqui no WhatsApp. Eu conto tudo para você. R$100,00. Uma mentoria com o mercado aberto em tempo real. Você vai aprendendo, porque eu explico o porquê de cada marcação. E assim você vai evoluindo com o operacional. B3, SA3, que está entre as mais negociadas, né? Olha aí, perdeu a média de R$21,1 no diário. E está acelerando na correção. Está descendo R$2,33. Depois de uma forte perna de alta, em que ela subiu mais de 25%, está voltando na média. Isso aqui é um padrão de mercado. Agora é aguardar. Gráfico de 60 minutos. Ela já deu venda perdendo esse fundo aqui. O pessoal da ponta vendida está colocando um dinheiro no bolsito. Petrobras está negativa. 1,18. Nada. Com o Petróleo Brand Futuro mergulhando, que está mergulhando. O S&P 500 para baixo com força. Está suave aqui, viu? A média de R$21,1 está próxima aqui. Essa correção pode buscar média, padrão de mercado. Até aí tudo bem. Gráfico de 60 minutos. No vídeo de abertura de mercado, eu coloquei uma linha aqui. De onde entrava o pessoal da ponta vendida. E quem está operando, está colocando um dinheiro no bolsito. Também no vídeo de abertura de mercado, eu sempre falo do minério de ferro e da direção de vale. José Carlos me disse, Dom, só tenho operado vale no day trade. Acompanhe o seu vídeo, bato na operação e sigo o operacional. Estou colocando um dinheiro no bolsito. Obrigado, José. Sucesso sempre para você, viu? Faz aquilo que é certo, que não tem como dar errado. Aqui em Petrobras, agora, é aguardar. A máxima história que está logo ali. Está na mão do pessoal da ponta vendida nos tempos menores. Ainda é tendência de alta no tempo maior. A Vale está apanhando de com força hoje. 3,73 para baixo. Perdendo média de R$21,1. Como eu disse no vídeo de abertura de mercado, o minério de ferro veio no segundo dia de forte queda. Como ontem foi feriado nos Estados Unidos, nós não tivemos aqui muito volume e liquidez para empurrar com força. Hoje, empurraram com força, viu? Vieram e vieram com vontade, já sabendo da queda de ontem. Mas aqui se acumulou hoje e pronto. O pessoal decidiu vender e vender com força. Quem está vendido, cuida. Quem está comprado aqui, Alvistop, deixa o mercado trabalhar. No vídeo de abertura de mercado, que está no izinho aqui para você, tem a linha do Swing 3, mas preste atenção que a linha já não vale mais, porque perdeu fundo e deu venda. Agora, enquanto estiver na mão do pessoal da ponta vendida, tem que aguardar. Azul na tela, está subindo 10,66. Mas se você pega da mínima do dia, olha os 60 minutos. Ela abriu aqui, olha, 10 horas da manhã, mergulhou, tocou R$4,03, estopou muita gente que tinha comprado com a queda dessa. De mais de 8%, estopou. Às vezes a sua tese está certa, mas você não tem como se manter nela, porque o seu dinheiro não permite. Você comprou para buscar a média, mas antes o mercado foi testar o teu stop. A tua tese estava bacana, mas o teu dinheiro não lhe permitia. O que acontece? Vai no stop. O pessoal do trade que operou por aqui, olha aí, do 4,03 até a máxima do dia buscando a média, subiu mais de 20%. Deu para colocar um dinheiro no bolseto. Amigo Dom, o que fazer aqui? Essa é uma operação padrão de mercado. Trazer o preço na média. Falei disso no vídeo de abertura de mercado. Você está aqui para aprender. Eu não quero te dar peixe. Eu quero te ensinar a pescar e que você tenha resultados reais no mercado e que consiga fazer disso um modo de vida. Então, vai devagar e sem parar que você vai bem. Não tenha pressa. Apressado come cru. Vai devagar que você vai bem. Aqui e agora, aguarda amanhã o pessoal do Day 3 mais uma vez na operação. Olha aí. Embraer tem dia positivo. 1,75 para o alto. O nosso EWZ sofreu alterações. Tiraram L-Ren do EWZ, se não me engano, Eneve. E colocaram, acho que foi Banco Inter, Nubank e Embraer. Também foi para o nosso EWZ. E sexta-feira teve um leilão de dólar. Não foi à toa, não. Tem a ver com essa coisa do EWZ. Mas eu não tenho tempo para explicar aqui. O vídeo fica muito longo. O que a gente tem aqui? Uma ação que está com força na ponta comprada. Quem está comprado está bonitão. Quem está de fora aqui vai precisar aguardar. Olha aí. Máxima histórica está logo ali. Operação na ponta comprada aqui tem muito. Mas muito risco. Prudência por aí. Marfrig corrigindo 2,30. Olha, buscando a média de 21 no diário. Isso é um padrão de mercado. A ação saiu numa perna só. Aí ela fez uma alta de quase 40%. Lógico. Ficou longe da média. Está buscando a média. Se você ignora isso, você vai segurar a correção. 60 minutos. Essa operação ponta comprada, ela não serve mais. Por quê? Porque perdeu o fundo aqui, olha. Deu venda. O pessoal da ponta vendida está colocando um dinheiro no bolsito. É simples assim. Não tem o que inventar. Faz o certo que não tem como dar errado. Magalu está descendo 2,51. Quando ela perdeu a média de 21 no diário, eu disse, olha. Perdeu a média. Tende a acelerar a correção. E acelerou. E a pessoa fica comprando, comprando, comprando. Tentando fazer o famoso preço médio, preço médio. Não chega nunca. O primeiro prejuízo é sempre o menor prejuízo. Eu aprendi isso cedo. Com o meu primeiro carro. Comprei uma jubiraca. Só dava problema. Eu consertava uma, vinha a outra. Consertava uma, vinha a outra. E meu pai me disse, meu filho, em matéria de carro, o primeiro prejuízo é sempre o menor prejuízo. Deu um problema X. Passou de um certo percentual, não conserte. Vende o carro no estado. Anuncia o carro. Venda o carro com defeito X. A quem interessar, e aí você parte para outro. O primeiro prejuízo é sempre o menor prejuízo. Ficar fazendo preço médio na ação que está perdendo fundo, pode complicar sua vida, viu? Olha aí. Bia está derretendo. 10,43. E seu amigo Dom avisou para você. A ação saiu numa perna aqui, magnífica. Ela subiu numa perna só, quase 90%, e se afastou demais da média de 21% no diário. O que acontece? O mercado corrige, o pessoal executa lucro, vê a execução de lucro, vê o pessoal do 3%, acaba empurrando na venda. Aí você vai no gráfico de 60 minutos, a ação perde fundo, o pessoal empurra na venda mais ainda. Preste atenção. Toda a ação que vai para sobrecompra tem um risco desnecessário para você que ainda não aprendeu, sobrecompra no IFR, olha aqui. A probabilidade maior é de você ver isso aqui, olha. Uma grande correção, buscando a média e voltando para o padrão normal de negociação da ação. Aprende rápido, sai barato. Demora para aprender, vai custar caro, viu? Olha aí, IRBR3, sua linda, sua gata, sua bonitona. Eu vou colocar no izinho aqui, o vídeo que eu fiz há uns dois ou três finais de semana passados, que eu coloquei essa linha, 47,02. Apareceu gente para falar que era loucura, não sei o quê. Já deu para colocar dinheiro no bolseto. Está positivo 11% e coloquei outra linha, 50,47. Pegou ontem na euforia, fiquei de fora. Não opero. E pegou hoje e olha aí, quem operou por aqui, já botou o primeiro álbum no bolso, stop acima da entrada, dinheiro no bolseto e agora cuida da operação, fazendo aquilo que o gráfico diz para fazer, fazendo certo devagar, não tem como dar errado. Agora, sem pressa, você está começando agora, não foca no dinheiro não, foca no aprendizado, viu? Dona Oi, não tem muito o que fazer por aqui, corrigindo 1,34. Deu para colocar dinheiro no bolseto? Claro que deu. Seu amigo Don colocou linhas para você aqui, olha, 479 foi dinheiro no bolseto. Também teve uma linha no rompimento desse topinho aqui, olha, se não me engano, 507. E olha aí, dinheiro no bolseto mais uma vez. Se você acompanha o canal, fica por dentro das melhores oportunidades, das melhores informações e claro, vai aprendendo o que é importante. Amigo Don, o que fazer aqui agora? Agora, dá para fazer uma operação aqui? Dá, pelo risco. Quer uma marcação? No vídeo de abertura de mercado de amanhã, coloca nos comentários e compartilha o nosso vídeo. Agora, americanas que desce 7,31. Amigo Don, quero comprar. Aqui, operação só para o pessoal que opera no trade. Hoje deu para colocar dinheiro no bolseto, amanhã só Deus sabe. Dá para fazer marcação pelo risco aqui? Sim, dá para fazer marcação. Mas é muito arriscado. Olha aí, mais uma vez o padrão de mercado. Voltando na média, e isso aqui, rapaz, não tem para onde correr. Você pode olhar o gráfico todo da ação, que ela não vai escapar da média. Quanto maior o tempo gráfico, maior a relevância da distância entre o preço e a média. Não esquece disso. Aqui, outros vídeos para você continuar no canal estudando e aprendendo muito mais. Seguimos juntos sempre, claro, se Deus quiser. Considere fazer a nossa mentoria. Acelere o seu aprendizado e encontre no mercado aquilo que todo mundo deseja. Resultado? Chama no WhatsApp. Eu conto tudo para você.